E aí galera, beleza? Aqui é o Vinícius com mais um vídeo de The Division. Dessa vez galera, eu vou mostrar pra vocês, depois de algum tempo de jogo, já aqui que eu tenho, acho que algumas horas já de jogo, eu modifiquei muito minha build desde o início e algum tipo de armamento também que eu utilizava muito no início, né? Que desde então já encontrei alguns equipamentos melhores, algumas armas e algumas builds também aqui pra poder me ajudar, tanto no PvE como no PvP lá dentro da Dark Zone. E agora eu vou estar mostrando pra vocês mais ou menos como que eu utilizo minhas builds aqui pra PvE e pra PvP. Vamos nessa, vamos abrir aqui meu inventário primeiro. Primeiro, galera então, primeiramente eu tô utilizando agora como arma principal a Vector. Eu consegui pegar essa arma aqui agora, né? Eu comprei ali na ala de tecnologia, dá pra você comprar o diagrama da arma e montar ela ali naquela mesa. Eu consegui montar essa minha, eu montei umas 3, 4 armas já, mas até agora não veio as builds que eu queria, os talentos na verdade. Só veio esse talento aqui que eu acho muito bom, que é dano crítico aumentado em 26%. E veio o Vampirismo, que eu também não acho muito fera, por isso que eu nem habilitei ele aqui, porque eu teria que aumentar um pouco mais o meu vigor e meus equipamentos ainda não estão há muito da hora pra poder aprimorar esse vigor aqui. Mas mesmo assim, mesmo se eu pudesse, eu não veria muita diferença nesse talento aqui dessa Vector. Pra mim a Vector ideal, galera, seria com letal, brutalidade e com aquele talento que até tinha uma arma aqui, que é de estabilidade. Não sei se é estabilidade o nome mesmo, mas eu acho muito, muito bom mesmo. Até vi outras pessoas comentando sobre essa build aqui, esses talentos da Vector. E eu concordo também, eu tô fazendo um vídeo aqui também concordando com muita gente aí, porque eu acho muito boa mesmo assim, se você conseguir tirar na sorte ali, letal, brutalidade e estabilidade, eu acho que você vai ter uma das melhores armas do jogo pra PVP. Tanto pra PVE também, se você conseguir dar uma equilibrada no seu vigor, no seu DPS, eu acho que você vai ter uma das melhores armas do jogo, até melhor do que a Midas, na minha opinião. Como segunda arma aqui, eu tô utilizando a Alge, né, a Algue, com alguns Perts aqui também. Até tirei o bocal, porque o bocal eu coloquei na minha outra arma aqui. Vou só colocar esse aqui, só pra deixar ela completa aí. Mas eu estou utilizando mesmo mais a Vector, que pra mim é excelente mesmo, galera. Eu tô aqui com um colete de 1189, eu tô ainda melhorando um pouco, eu quero tentar dar uma equilibrada aí com 160 de DPS e chegar próximo do 100 de vigor, mas tá muito difícil mesmo. Eu tô tentando aqui, fazendo bastante diária, bastante Dark Zone, mas não tá dropando muito item bacana pra mim. Tanto item como modificação, né? Essas modificações aqui não tá dropando umas modificações bacanas. Algumas eu tô até tentando, tendo que criar essas modificações aqui. Tanto aqui, como os Percs da minha arma aqui. Eu tô tentando criar alguns pra ver se vem alguma coisa melhor, mas eu não tô tendo sorte. Então, eu tô batalhando aqui na Dark Zone e no PVE, aqui nas missões diárias e nos desafiantes, pra tentar buscar esse meu set ideal aqui, pra hora que chegar a raid eu tá com um set que eu esteja agradável pra jogar e confiante também. Porque desse jeito que tá aqui, eu ainda não estou satisfeito com esse meu set. Não é um set que me agrada muito. Eu tô com um DPS baixo, até posso deixar o DPS um pouco mais alto, mas eu quero me forçar a utilizar muito a Vector. E eu quero deixar esse vigor aí próximo dos 80-100. Então, eu ainda tenho que melhorar muito. Se vocês tiverem alguma dica pra me dar, aonde eu posso farmar algum tipo de bicho, de bicho não, né? De inimigo e tudo mais, pra poder melhorar meus equipamentos. Agradeço, galera. Já deixa aquele like aqui, nesse vídeo, porque tá muito difícil mesmo de conseguir os equipamentos. Eu tô jogando direto de Division. E basicamente é isso aqui, galera. Pra PVP e PVE, eu tô utilizando as mesmas armas. O que tá modificando mesmo, mesmo pra mim, é aqui as habilidades. Essas habilidades que vocês estão vendo aqui agora, galera, eu tô utilizando muito pra PVP. Eu utilizo aqui o radar, que vai aumentar um pouco o meu dano. E dependendo, eu não vou ser identificado pelos inimigos com essa build aqui, que ele tá selecionado. E eu tô usando a Stick Bomb pra dar mais dano também, em geral. Caso tenha... Quando eu tô jogando com uma galera, com o meu grupo aqui, com mais três pessoas, eu utilizo muito o Stick Bomb, porque você deixa o cara sangrando, o cara fica meio apavorado, e acaba sendo mais fácil pra você. E como habilidade especial, eu sempre tô utilizando essa. Essa habilidade aqui, você consegue correr muito mais rápido, e você consegue tancar muito mais os tiros. Antigamente, eu tava utilizando essa habilidade. Dá pra combinar muito bem, quando o time tá entrosado, você consegue combinar muito bem com essa habilidade aqui, de dar mais dano, da aula tecnológica. E tem essa habilidade aqui, que eu não utilizo muito ainda, mas é porque eu tenho amigos que gostam muito de utilizar ela, então eles utilizam ela próximo a mim, e eu também consigo ser beneficiado por essa habilidade. E galera, no PvP, eu tô utilizando essa build aqui, eu utilizo essa build aqui no PvP. Não tô utilizando mais a bolsa, não tô vendo muita vantagem, né, de utilizar a bolsinha de vida, que eu só utilizo essa bolsa aqui de munição, quando a gente tá entrosado muito o time aqui, a gente precisa fazer alguma coisa específica e tudo mais. Aí eu utilizo essa bolsinha aqui, se não, eu utilizo aqui a cura, que é a injeção de adrenalina também, e ela me aumenta o dano, e aumenta um pouco a vida, e a sobrevida também. E continuo utilizando aqui o radar, muitas vezes eu também utilizo essa build aqui, porque eu acho muito bom você pegar um cover, você consegue dar mais dano, e tomar mais dano também, acho muito bom, muito bom mesmo. E assim, dependendo de quem tá jogando comigo, do meu grupo, eu utilizo algumas outras habilidades, mas quando eu estou jogando sozinho, geralmente, meu PvE eu jogo assim, e o meu PvP eu tô jogando assim, porque sozinho eu consigo tancar junto com a Vector. Eu quero melhorar ainda mais a Vector, eu preciso melhorar muito aqui, o meu DPS, se eu conseguir chegar a 150, eu já tô feliz com a Vector, e se eu conseguir chegar meu vigor aos 80, eu já começo a ficar satisfeito, e eu quero melhorar ainda, vou tentar fazer mais algumas Vectors, eu vou fazer mais, pelo menos, mais umas 5, 6 Vectors aqui, pra tentar pegar o Letal, aqui, continuar pegando o Letal, Brutalidade, e o... caramba, esqueci o nome agora, a Estabilidade da Arma. Me fugiu o nome aqui, mas agora eu lembrei, a Estabilidade. Aí sim eu vou estar contente com a Vector. E aí, a segunda arma, depois eu fico procurando, entre submetralhadora, eu não vou usar, junto com ela, porque como as duas aqui, são submetralhadoras, eu vou estar utilizando aí, ou a AK, que eu consigo dar um dano mais de longe, ou eu pego uma 12, ou eu pego um rifle, de precisão, posso pegar até um rifle, tanto no PVP, pra dar um, me ajudar um pouco, mas bem provável, que eu use um rifle de assalto, porque caso acabe a munição, o rifle de assalto, se eu tiver um DPS alto, ele vai me ajudar a matar a galera próxima, porque a galera geralmente no PVP, tá próxima, então eu vou sempre buscar, equilibrar a minha habilidade, pro PVP, e depois eu transporto ela pro PVE, porque o PVE é um pouco mais fácil. Então, essa galera, é um pouco da minha, do meu estilo de jogo aqui, eu tô tentando passar pra vocês, eu vou melhorar ainda aqui, muito, eu tenho muito melhorar ainda, esses meus equipamentos, mas espero que vocês tenham gostado, espero que ajudem a você, ajude vocês também a, a criar as suas, as suas armas, as suas habilidades, os seus talentos, e tudo mais, espero que eu esteja ajudando vocês aí, com o The Division, se gostou galera, já deixa aquele like, agradeço muito pela força de vocês, assistindo todos os vídeos, compartilhando, dando aquele like, comentando aqui, muito obrigado, por ter assistido esse vídeo até aqui galera, valeu, falou, e, fui!